O Departamento Fitness da CIA, Associação Comercial Industrial de Americana, promoveu o seu primeiro jantar dos profissionais de educação física. O evento aconteceu na churrascaria rio-grandense. Nós estamos implantando uma política de portas abertas na CIA. O que significa isso? Que os profissionais de determinada área, empresários de determinada área, eles se reúnam na CIA, debatam os problemas comuns de cada classe, de cada segmento, e dessa forma procurando desenvolver o setor dentro de Americana. É uma forma inovadora também dos próprios empresários deixarem de se ver como concorrentes e passarem a se ver como parceiros de mercado. É muito bom estar na frente desse departamento. Esse departamento foi criado há um ano e ele tem o intuito de unir e capacitar todo o pessoal do ramo fitness. Nós temos uma proposta de trazer capacitações junto a alguns órgãos importantes, como o CREF, Conselho Regional de Educação Física, o SEBRAE. Trouxemos uma série de palestras e capacitações, tanto para gestores de áreas de academia, como também para profissionais de Educação Física. Então, essa união está trazendo trocas que estão sendo muito importantes para o nosso segmento. Nós, do Conselho Regional de Educação Física, vemos isso como um pioneirismo dentro da área, porque conseguiu congregar vários interesses profissionais em um único departamento. Isso tem contribuído muito para o crescimento desse pessoal. Haja vista hoje aqui, na comemoração do Dia do Profissional de Educação Física, nós estamos vivendo a casa lotada, com pessoas parceiras do departamento. Isso é muito importante para o crescimento da profissão de Educação Física. Nós estamos completando, no dia 1º de setembro agora, 17 anos ainda de profissão regulamentada. Temos muito ainda a crescer, uma jovem profissão, assim como esse departamento é um jovem departamento e vai dar muitos frutos ainda da Educação Física. O objetivo do Conselho Regional de Educação Física, com uma parceria dessa, é no sentido de valorizar os profissionais de Educação Física. Nós entendemos que onde há pessoas interessadas no progresso da nossa profissão, iniciativas como essa são muito bem-vindas.